Karen Ketley e Banda Batidão Incomparável Se você quer ser o primeiro Vem pra produtora Que eu vou te indicar A sua festa aqui é massa Com Moneyfly logo É a Tecnomix Se é artista ou empresário Quer divulgar sua marca Pode confiar O DJ Sérgio Mix toca Faz as mixagens por todo o parar DJ Sérgio Mix DJ Sérgio Mix DJ Sérgio Mix O top DJ da galera Karen Ketley e Banda Batidão Incomparável A EGES Batidão Se você quer ser o primeiro Vem pra produtora Que eu vou te indicar A sua festa aqui é massa Com Moneyfly logo É a Tecnomix